Nós sabemos que andamos em espírito quando nós nos relacionamos bem com Deus e com o nosso próximo. Se você me perguntasse quem é o homem piedoso, quem é a mulher piedosa, eu diria para você, piedoso é aquele que se relaciona bem com Deus e que se relaciona bem com o próximo. Esse é o piedoso. Quando privilegiamos a obra de Deus, o reino de Deus e a sua glória, em detrimento de tudo mais, para a glória de Deus, e quando nós amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, sabendo que isso também faz parte da obra de Deus, nesse momento, irmãos, nós andamos em espírito. E não estaremos, e não estaremos satisfazendo os desejos da carne. Porque quando nós estamos satisfazendo os desejos da carne, nós procuramos sempre os nossos próximos interesses. Quando nós estamos satisfazendo os desejos da carne, nós procuramos sempre nos locupletar em cima dos demais. Não tem a ver com aquilo que privilegia o meu irmão, com aquilo que o alegra, com aquilo que o anima, com aquilo que o abençoa. Não. Quando nós não andamos em espírito, nós nos mordemos, nós nos devoramos, nós nos destruímos um ao outro, porque nós, o nosso ego, estará sempre em primeiro lugar. E nós estaremos sempre nos beneficiando, ainda que o nosso próximo esteja se prejudicando, e ainda que Deus não esteja em primeiro lugar. Mas quando nós andamos em espírito, então, nesse momento, Deus é glorificado sobre todas as coisas, para a alegria de todos os povos. E aquele que caminha ao nosso lado é privilegiado. Portanto, meu querido irmão, se eu pudesse lhe dar um conselho hoje pela manhã, nessa quinta-feira onde nós estamos iniciando, esse evento que tem abençoado tantas vidas, eu diria para você, ande no Espírito. Privilegie as práticas devocionais em sua vida. Não negligencie aquilo que Deus pode fazer através, através da sua vida, para a glória do nome dele. Seja sensível à voz, à voz do Espírito Santo. Porque, porque todos os dias é travada uma luta em nosso interior. Aquele velho homem que foi crucificado por Cristo, a todo momento ele procura retomar as rédeas da nossa vida. O Martinho Lutero, ele, ele tinha uma afirmação que é, que é muito interessante. Os irmãos, às vezes, dão boas risadas com ela, mas que possui uma verdade muito solene. O Martinho Lutero costumava dizer que ele achava que o velho homem dele havia sido sepultado por ocasião do batismo. Que ali o velho homem havia morrido. Então, ele diz, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. O que o Martinho Lutero quer nos dizer com isso? Que, que essa antiga natureza, que não detém mais domínio, que não detém mais controle, porque ela foi, foi crucificada com Cristo, e morreu no que diz respeito a ter autoridade, a ter domínio sobre nós, ela vai tentar se levantar para voltar a ter domínio, para voltar a nos dominar. O que compete a nós fazermos para, para que isso não aconteça? Nós precisamos andar no Espírito. Nós precisamos andar no Espírito, porque acontecendo dessa maneira, nós não satisfaremos a concupiscência da carne. Ela não voltará a nos dominar. Perceba, verso 17, visto que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Em outras palavras, a carne, os prazeres, os desejos, as concupiscências, para usar um termo da revista atualizada, sempre estarão à procura de mitigar, de destruir, o nosso relacionamento com Deus. Compete a nós, irmãos, andarmos em Espírito, e por meio da graça de Deus, lutarmos com tudo aquilo que temos, para que a carne não nos domine, para que o mundo não nos vença, para que o inimigo das nossas almas não prevaleça. Pelo contrário, em Cristo Jesus é nosso dever, por meio da graça, através da fé, vencermos o mundo, a carne e o diabo, para a maior glória de Deus. E nós faremos isso, irmãos, por meio da graça, se nós andarmos em Espírito. Portanto, esse deve ser o desejo do nosso coração, reduzir o pecado a um acidente, não ter prazer no pecado, não dar vazão a ele, mas nos entristecermos, quando porventura ele acontecer, e rogarmos o favor e a graça do Senhor, para nos livrarmos dele, visto que, verso 18, nós não somos mais guiados, pela lei, pelos desejos da carne, não, irmãos, nós somos guiados pelo Espírito, e não estamos mais em condenação. Portanto, pensando, o verso 18 do capítulo 5, atente para que verdade preciosa, nós temos em Romanos capítulo 8, verso 14, Paulo diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Você é filho de Deus, meu irmão, então, lute para não dar lugar ao mundo. Você é filho de Deus, lute para não dar lugar à carne. Você é filho de Deus, lute para não permitir que o inimigo prevaleça em determinada área. Pelo contrário, não se permita morder uns aos outros, não se permita devorar uns aos outros, não se permita destruir mutuamente uns aos outros, pelo contrário, nós somos guiados por Deus, temos o Espírito de Deus, logo somos filhos de Deus. Não recebemos o Espírito de escravidão, para vivermos ainda grilhoados, nos maltratando uns aos outros, nos atemorizando mutuamente, não. Nós recebemos um Espírito de adoção, e é por meio deste Espírito, que nós podemos chamar a Deus de Pai. E se Deus é o nosso Pai, irmãos, o Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu, é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras, e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais.